Se um dia ela volta Eu não vou abrir a porta Vou deixar ela bater Ninguém vai lhe atender Pois pra mim não tem mais volta Foi ela quem quis assim Por um fim em nossa história Foi em busca de ilusão Me deixou na solidão E foi embora Foi então que eu decidi Que nesta casa ela não entra Pois eu sei se ela entrar Ela vai querer ficar E fazer amor comigo E se a casa eu aceitar Outra vez te dar abrigo Com certeza eu vou estar Dormindo com o inimigo Foi então que eu decidi Que nesta casa ela não entra Que nesta casa ela não entra Pois eu sei se ela entrar Ela vai querer ficar E fazer amor comigo E se a casa eu aceitar Outra vez te dar abrigo Com certeza eu vou estar Dormindo com o inimigo Com certeza eu vou estar